Música Decor com estilo, hoje direto da Hausenbachs Uma convidada muito especial Dina Pitta Dina, quanto tempo, né? Verdade, faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que a gente não se vê Acho que desde a Mostra Revestimenta por aí? É, a gente tem um momento muito difícil Mas de conversar mesmo Acho que desde a Mostra, faz tempo Hoje a ideia aqui é trazer um projeto super interessante, né? E de certa maneira vai muito de encontro Com esse momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente redescobre a casa Aí fala, peraí, a minha sala não está legal Isso aqui não está funcionando Preciso de home office Quero melhorar a questão estética Mais o conforto Tudo isso tem movimentado muito É um momento diferente, né? De repensar, né? E de repensar a casa, né? Exatamente, o pessoal tem ficado mais tempo em casa, né? Então tem sentido mais essa necessidade De ter um ambiente mais confortável Mais agradável, mais funcional Porque estão ficando mais tempo dentro de casa E nesse apartamento tem uma... Vocês trabalham muito forte com obra, né? Exato, exato A da Prime, né? E aqui é um apartamento daqueles antigos E isso é interessante Porque nós temos imóveis incríveis, né? Porque dimensão e tamanho Que não se compara com os novos apartamentos Exatamente Então às vezes é aquele retrofit Que vale a pena fazer aquela reforma, né? Que vai dar aquele up, né? Porque o espaço tem lá seu potencial Tem um espaço, mas não tá... Tá subutilizado, né? Subutilizado, né? Porque ali a gente vê que tem uma sala É uma sala legal A gente tá passando um pouco as fotos, né? Pra gente entender um pouco, né? É uma sala bem legal, longa Exato Muita janela, né? Isso Mas ela não tem os terraços O terraço que a gente tá acostumado Não tem o terraço que tem os apartamentos novos, exatamente E isso acaba levando pra um outro conceito, né? Sim, a gente muda um pouquinho o conceito, né? Tem a necessidade do cliente Porque é um casal que recebe as pessoas Eles gostam de receber Mas não tem aquele ambiente do terraço Que tem os apartamentos novos hoje Aí vocês pensaram um cantinho bem legal, né? Porque além de você ter, claro A sala de jantar, o livre e tal Esse converser foi um espaço muito interessante Porque tá ligado a uma área de bar, né? Que foi criado ali Isso E dá um toque muito legal, né? E isso é um espaço ali pra receber os amigos, né? Como não tem esse ambiente externo no apartamento A gente conseguiu criar ali dentro da sala Esse ambiente de receber, né? De uma cervejinha E tá compartilhando com os amigos E nessa, justamente nesse ponto As cadeias, as poltronas, né? Que a gente escolhe Acaba sendo uma coisa bem legal, né? O diferencial O diferencial, né? Aqui na House Max a gente tem uma seleção Eu sempre brinco com a Patrícia, né? Eu sou meio apaixonado por poltronas e cadeiras, né? Se eu pudesse eu tinha uma de cada tipo e tal E eu queria ter uma casa muito maior Pra poder criar vários espaços, vários ambientes, né? E poder compor com isso Porque a gente consegue, com peças bem interessantes, né? Criar espaços agradáveis, confortáveis E que dão toda essa atmosfera de descontração Uma boa conversa Pra desfrutar aquele momento Com os amigos, com a família E é bem legal Sim, a gente escolheu peças a dedo ali, né? O conceito na sala acabou partindo do sofá Eles escolheram aqui também um sofá azul E dali que a gente partiu toda a decoração E aí foi criado, então, esse ambiente Que era uma necessidade deles, né? De lazer E escolhemos poltronas que são confortáveis, bonitas E funcionais, né? Não são poltronas muito grandes também Porque a gente não tinha um espaço muito grande São poltronas mais compactas E você permite justamente por causa disso Você tem escolhas, né? Pra conseguir compor o ambiente Da maneira mais inteligente, né? Da maneira mais legal Aqui tem uma história nesse apartamento, né? De certa maneira, vocês Os proprietários foram um pouquinho naquela linha Que muita gente vai e vai fazer sozinho, né? Entendi E aí no meio do caminho, fala Hum, peraí Alguma coisa não tá funcionando Alguma coisa não tá funcionando Foi mais ou menos assim, né? Isso Esses clientes, eles são os amores A gente gosta muito deles Já é o segundo apartamento que a gente faz Deles Então são clientes que voltaram Isso é muito legal Quando o cliente retorna, sabe? É porque eles gostaram do trabalho Tão satisfeito Então são clientes que retornaram Mas eles já tinham um projeto em mente já, né? Eles fizeram por conta própria Eles já tinham um desenho do que eles queriam Mas faltava algum toque Faltava alguma coisa Então eles chamaram a gente pra parte de obra E a gente acaba Não tem jeito, né? São dois arquitetos Eu e o Marcos A gente acaba dando essa consultoria E aí a gente foi mudando Uma coisinha aqui Uma coisinha ali O Converse já era uma coisa que não tinha No projeto original Então a gente incluiu o Converse E deu pra mesclar Com móveis novos E também o que ele já tinha Por exemplo, a mesa de jantar Era uma mesa que ele já possuía no apartamento A gente só refez o tampo da mesa Mandou por rascadeiras Então dá também pra aproveitar O que tem, né? Você não precisa necessariamente Colocar tudo abaixo Comprar móveis novos Dá pra aproveitar também Um pouco do que tem E muita gente acaba tendo essa visão Ah, eu vou fazer a reforma Joga tudo fora Não é bem assim, né? Muitas vezes a gente tem peças Peças que a gente gosta E não abre mão, né? É legal ter aquele Ter a peça lá e tal Não se desfazer dela, né? Mas conseguir fazer a composição Que seja mais adequada Mais interessante, né? E usar, né? Algumas dessas peças ali Tem esse também Tem esse conceito Agora, muito legal Que você criou um ambiente Que não foi pensado No ano de 90, né? Esse convencer Exato E é legal porque Resolve muito a questão do Não tenho terraço, né? Mas quero ter Uma área de convivência Que foi legal Exato Isso Aqui também tem A gente começa lá Por esse hall também, né? O hall de entrada Também deu uma repaginada Bem legal, né? E aí você vê Não são grandes modificações Porque o hall de entrada E aí foi o toque de decoração O espelho diferenciado Da house max A bandejinha Que você coloca uma bandejinha Já dá todo um ar diferente Num lavabo Uma decoração São detalhezinhos Que fazem a diferença Sem você precisar Colocar tudo abaixo E é interessante Porque o lavabo É um espaço pequeno Mas que acaba sendo Um espaço que pode dar Um destaque bacana na casa, né? Sim, sim Pequenos toques Pequenos Pequenos elementos, né? Que acabam dando Esse charme todo, né? Realmente Esse espelho redondo O mundo está super em alta, né? Os espelhos e tal E esses formatos mais orgânicos E tal Que acabam sendo Muito charmosos, né? E dá todo um charme É o cliente está brincando No apartamento Que os amigos dele Estiverem bebendo Não vão poder usar o lavabo Deixa o lavabo Para as mulheres Ele usa um outro banheiro De tanto que ele gostou Do resultado do papel de parede E o resultado final do lavabo Engraçado que às vezes Você não precisa derrubar tudo mesmo, né? Essa ópera, né? Mais retrofit, né? Sim Porque esse momento Que a gente está vivendo Tem disso, né? As pessoas às vezes Querem uma intervenção na casa Mas sem grandes, né? Não quero derrubar a parede, né? Mas eu quero tornar O espaço mais funcional, né? Criar um fluxo mais inteligente, né? Ter o sofá Meu sofá azul Que vai dar o destaque E tal Ter todo o destaque E que dá todo um charme especial Naquela parte Ali você tem uma parede arredondada, né? Isso Que é onde está o lavabo atrás Exato Muito legal ali, né? Que já dá um outro movimento Ali a gente fez uma pintura diferenciada, né? Aham E aí deu toda essa diferença na coluna, né? Porque era uma coluna E uma coluna grande, né? É E aí a pintura deu toda a diferença Legal E aí vem com essa... Ali nós temos uma... É de marcenaria, né? Sim Mais uma estrutura bem legal Que seria onde fica a TV Isso, abraçando, né? Abraçando, olha que bacana Novamente É ideia Que provavelmente nesse desenho que teve lá na frente Talvez não tivesse Não tivesse as melhores soluções, né? Sim, sim Porque é isso que você... É isso que o profissional de arquitetura Exame interiores Acaba concentrando, né? Encontrar as melhores soluções Aquilo que a pessoa imaginou Com o sonho, né? Que ela desenhou Que ela imaginou Na cabeça também, né? Todos os objetos de decoração A decoração é toda housemarts, né? Foi, sim Housemarts E sem dúvida A gente não consegue, né? Você vê um projeto tudo acabado Pra assistir agora muito pobre Isso é muito comum, né? E algumas vezes eu tenho certeza Que isso acontece, né? Você acaba entrega Entrega e não vê o final, né? Exato E você volta lá E continua a mesa assim Uma peça Uma peça Ela com centro de mesa Interessante, né? A mesa de centro tá lá Mas não tem Não tem os objetos de decoração Que dão um toquinho, né? Fica contando, né? Faz muita diferença Aí o verdinho Que dá aquele charme, né? Você fazer a composição bacana Com três peças O quadro e tal Quer dizer É esse contexto, né? E que o pessoal da Housemarts Consegue fazer isso muito bem, né? Muito bem Dá um suporte pra vocês Se vocês conseguirem, né? Alinhar bacana Pra deixar os passos Eles não são do suporte Eu também muitas vezes deixo livre Ela leva peças a mais, né? Porque muitas vezes a gente acha No local que vai ser uma coisa Quando chega no apartamento É outra Então eles acabam levando peças a mais A gente acaba usando E o cliente se encanta no final Que é o charme Quando tá tudo montadinho É difícil É difícil a pessoa, né? Às vezes fala Ah, não sei Talvez, né? E aí Quando vê montado, né? Quando vê tudo harmonizado Porque eu acho que a ambientação É isso Não diz nada É essa harmonia final, né? É o quadro que de alguma maneira Alinhou com a peça Conversa Conversa com o vaso que tá aqui A mesa complemento Ela tem o espelho Que pra dar uma amplitude Aí você vai com uma tela mais colorida Pra quebrar um pouco Pra quebrar um pouco Ali você usou uma dourável com preto Que ficou lindo, né? Ficou quadro, né? Ficou lindo Todo um destaque Um ponto de destaque na peça Imagina ali Sem o quadro Sem o quadro Não teria a mesma Essa mesma poça, né? Exato Que o decor Que essa finalização Acaba criando, né? Criando, assim Fechando Eu acho que o decor é isso Tem que fechar, né? A reforma é legal Todo o contexto, né? E é importantíssimo Porque muitas vezes Você redimensiona Todo o espaço, né? Me abaste Porque às vezes você olha aqui E fala Nossa, essa paredinha aqui Se ela sair Exatamente A gente adora você ir Se essa paredinha sair Eu amplio, né? Criei Consigo melhorar A funcionalidade E é isso que é A parte importante do projeto, né? Mais a complementação A decoração, né? Esses pequenos detalhes, né? Dão um toque final Da toda a chave E o legal é ver o cliente satisfeito No final de tudo, né? E usar, né? É, exatamente Porque a casa é pra gente usar com alegria É pra gente compartilhar É o espaço Que é o nosso O nosso grande refúgio O abrigo De verdade Nunca a gente se sentiu tão forte, né? Como isso é verdadeiro Estar em todo de uso, né? É, é esse momento É isso aí Decora com o estilo Direto aqui da House Max A nossa querida Dina Pitta Um reencontro, né? Fazia tempo Uma delícia compartilhar Com os nossos amigos e amigas de casa Esse seu projeto Esse retrofit, né? Em pensadinho Em caderno Detalhezinho Olha aqui Obrigada Obrigada, Cláudia É um prazer Obrigada, Cláudia Obrigada, Cláudia